E aí eu tô sempre fugindo de mim aí embaixo da minha companheira, me acompanha ele, me acompanha ele. Ai! Fátima, socorro aí mesmo. Alguém ajuda ali, alguém mata aquele Remix. Ele tem que tomar um jeito comigo. Aí, aí ó, meu bondão chegou aí hoje. Deus, 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 tem uma música que nem nada eu pratico. Hoje como assim o...